E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Walking Dead, terceira temporada, vamos lá, episódio 4. Tô muito ansioso pra esse episódio, tem cara de que vai ser bem mais legal do que o episódio anterior. No episódio anterior deu merda no final, né? Droga. Mais grosso que água. Quando a comunidade sofre com ameaças internas, Javier forma alianças improváveis para garantir a segurança de seus entes queridos. Caramba, vambora. Vamos ver que merda que vai dar aqui, né? Ou, ou não vai dar merda nenhuma. Levaram o bebezinho dela. Tadinho. AJ. Clem. A gente deixou o Badger se transformar, é melhor. Caramba. Pelo menos a gente convenceu o Mike a ajudar a gente, né? Na negociação. Espera um segundo. O David nos disse a vir aqui. Ele está falando com os outros agora, confia-me, a merda é about to fly. Eu sabia que eu podia contar com você, irmão. Isso não é over, Joe. Eu tenho amigos aqui. Alis. Essa mulher é muito safada, mano. O outro cara expulsou a gente e ele estava muito mais certo do que ela. Isso é bizarro. O foda é que a gente ainda vai ter que, sei lá, convencê-los. Convencer pelo menos o cara. Caramba. Outro flashback. Outro flashback. Ah, damn it. Strike one! I'm out of practice, that's all. Ah, same here. I haven't held a bat since the league booted me. Well, you got all afternoon to get back in your groove. Oh, yeah. Just holding this thing makes me feel better. I love the ball player. Can I get your autograph? If you could sign my baseball, that would be so awesome. I watch you play all the time. Agora não, moleque. Not now, kid. Don't disappoint your fans. No, this is supposed to be quality family time. I'm glad they kicked you out. Porra, moleque. Preciso falar... Preciso falar com o irmão, moleque. Bora nos divertir. Hey, don't worry about it, man. We're just having fun here, right? É o momento de irmão, caralho. Yeah, yeah, yeah. We'll see about that. Meu molequinho, mano. Fique feliz que se expulsaram. Caraca. Vou acertar e encher, mano. Oh, it's out of here. Holy cow! You just had to rub it in, didn't you? Does talking like that make you feel better? Yeah. Ah, errou. Ih, mano. Talk, talk, talk. It's annoying. Tá bom, desculpa, David. Oh, oh, sorry, David. Look, it's cool that you're trying to cheer me up. Really? I still can't believe you actually wanted to come here. If I was in your situation, I'd avoid batting cages forever. Well, thanks for bringing me anyway. I needed the distraction. Eu vou errar agora, vai. Saca aqui o parê. Porra, ele percebeu, velho. Next time, we go to the shooting range. I don't really shoot, but I do. And I'm good at it. Ai. Ow. Fuck. You've got to shut up. Stupid thing. My arms throbbing. Ah. Oh, come on. Don't be a wuss. I used to tell you the same thing. You did? Yeah. Back when we were younger. I remember I showed you how to play this game. Well, let this superstar return the favor. Watch this. Vou acertar, hein? Tau. Oh, meu Deus. A crowd is going wild. I got it. You don't have to rub it in my face. Porra, ele fica... David. Ele fica puto de qualquer jeito, mano. Ah, mano. David. What's wrong? Come back. I came here to reconnect. Instead, you just want to show me up. What? What's going on? David. I don't understand. You don't understand because you only think about yourself. And I'm sick of it. It's been that way for years. You've always been looking out for yourself. You tried to help me. Yeah, let me help you. You really want to help? All right. Drive me down to the recruitment office next week. The army? My job sucks. Kate and I fight like cats and dogs. I belong back in the army. Ele quer voltar pra... Ah, mano. I had a purpose there. I had respect. Last time you deployed, you didn't have kids. So... Whatever you do now, you gotta put them first. I am putting them first. That's why I have to leave. Things between me and Kate have... been going downhill for a while. But if I left... It seemed like that would be best for everyone. I can't keep pretending. This is the life I want. Not anymore. My mom and dad will worry themselves sick. You didn't see how stressed they got last time you deployed. Life's hard for everybody, Javi. Except you. Caral, he's a bad guy. I'm not gonna lie. If I go, it's gonna be hard on everyone. Kate may need help from time to time. You can help, right? You won't leave her hanging? I need to know that. In my mind. Caralho, tá bom. I'll be there for them. Since you won't. If you want to go, you should go. Thank you. I really mean it. We good? Yeah. We good. Tudo bem. Come on. Let's get out of here. Buy your beer. Caralho, mano. Que irmão chato. Caralho, tamo preso. Go on the road, remember? Can't you help us now? Most I'll remember. That's why I haven't shocked you already. Thanks, I'm helping you. Jones making a huge mistake. No, you made a mistake when you tried to attack her. Hey, everybody just take a breath, all right? Ah, o cara chegou. I was just trying to tell them. And that's your mistake right there. You can't fight everybody. Understand that Jones is not looking for revenge. She just wants order. Cooperation is the name of the game. There's still a way through this. But you've got to let Jones enforce the laws. You do anything she tells you to do, huh? Go along with whatever she says just to keep your place. It's not like that. Jones got a tough job. She needs all our help to keep this place safe. You boys want to make it out of here. Just relax. And trust in the process. Caramba, mano. I didn't think she'd turn on me like this. David, hey. I thought I had it handled. All of this is my goddamn fault. I should have seen it coming. But I dropped the ball. Big time. Tamo junto nessa. I'm right here with you, man. We're getting out of this. Together. Thanks. I keep doing this. Making the same stupid mistake. You're still a hero to Gabe. There's still a lot you can teach him. This world needs all the heroes that he can find. I'm going to try to be a good guy. It's my boy. It's my only chance that we've got to do it. Be careful. I don't care what's going to happen to me. I'm most worried about Kate and Gabe. They've got to survive. No matter what. You can count on them, okay? Kate's level head got us out of more than a few jams. Yeah. Okay. No matter what we do, Jones already poisoned this well. We've got to figure our way out of Richmond. All of us. All of us. This time tomorrow, we'll be together. And safe. Abraçar. We can beat this. Abraçar, não. Together. Oh. Oh. Tocar no punho. Aí sim, hein. Caramba, tinha como deixar no vácuo, irmão. So glad to see you boys get in the wall. Quem é que escolhe essa opção? Armed escort. You're that scared to face me? Oh, David. I'm not scared of you. I came here to talk, not fight. You're not going to be a problem, are you? I just want a calm discussion between us. Não sei quem manda. You've got the guns. You set the terms. I'm glad you're willing to work with me. You're the one breaking them. David não merece. David deserves a fair shot. He doesn't need to be replaced. If he was as good as you say, he wouldn't be in this position, would he? You set me up. Everyone's gonna see through your lies. I did what I had to do to keep the people of Richmond safe. They're going to see that. And they'll also see that the biggest threat to them right now is you. Cara, essa mulher é uma cobra. We'll debate all of this in the morning. Ela arrumou bonitinho. David. Ela fez o plano direitinho. Bring him with us. Será que as pessoas sabem que ela saqueava outros lugares ou só o pessoal que tava metido? Acho que se o povo de Richmond soubesse, a mulher tá fudida. É, a porta não vai abrir. Nem adianta. Cadeira. Cadeira, o que que tem aqui? Nada. Ó, um abajur. Nada. Como é que eu vou fugir daqui sem um... Dá pra vir pra cá pra trás? Dá. Banquinho. Você não vai servir de muita coisa, não. Só um banquinho, porra. Tinha um negócio pra gente interagir ali. Saída de chuveiro. Tem água aqui, mano? Tem água aqui? Ah, não tem. Caralho. Vamos apertar, vai. Oi. Arranquei a parada. É um cano. Beleza. Eu vou improvisar uma arma com essa parada do chuveiro e com um cano? Ah, vamos dar uma olhada no armário aqui. Nada. Ah, nada. Não, eu não passo nessa grade, mano. Eu não passo nessa grade. Ah, é sério? O plano é esse? Fugir e... Ah, vamos pegar esse cano aqui, vai. A pia. Ah, o banquinho. Agora a gente vai usar o banquinho. Bora lá. O que será que vai sair daquela conversa com o David e aquela mulher, mano? Eita, porra. Que barulhão, velho. Porra, que barulhão, cara. Não vai arrancar. Não vai sair esse troço. Oh, Gabe. Bora, Gabe. Bora, sobrinho. Aê. Beleza. Ué. Nossa. Nossa. Já tem um bando... Cara, vai dar merda. Cade não quer ficar em casa de pai. Onde você vai me levar? Eleanor encontrou um lugar. Ela me enviou para encontrar você. Quando eles escutam. É Cade tudo bem? Sim, ela está bem. E Eleanor está assistindo ela só em caso. Nós devemos continuar indo. Eu não acredito que você encontrou-me. Eu olhei em todo lugar. Oh. Nice work. Thank you. Eles ainda têm seu pai, mas... Ele vai estar bem, certo? Eu quero dizer... Estas são as pessoas. Cara... Ele está negociando, não é? Eles estão negociando, não é? Eles estão negociando. O que está negociando com eles agora? E o pai está negociando com eles agora. E o pai está negociando, o Gabe. Vamos ver o que acontece, ok? Cara, o Gabe é igualzinho o David, mano. Meio que o nariz e o queixo é igual o do pai. Eu vou falar com ela. Manter a família unida é importante. Eu não vou deixar o meu sobrinho na mão. De novo. Eu fui cuzão com ele no começo. Não deixei ele ajudar na cirurgia da Kate lá. Mas vou ser legal com ele daqui pra frente. Tentar convencer a família a ficar unida. Puta merda. A gente nem teve tempo de enterrar a Mariana, né? A gente dá um jeito nas coisas. Nós vamos fixar isso para nós. Quando nós vamos ter o seu pai de volta e a nossa família de volta juntos. Vamos lá. Esse é o lugar de Eleanor. E nós conseguimos. Great. Vamos lá. E aí, fudeu, fudeu, vai, caramba, quase que eu não consegui, porra, o Quick Time Event pega a gente, surpresa. Vamos entrar. SkyBalge Entertainment é a mesma empresa que produz as HQs, se eu não me engano. Vai lançar uma HQ da Clementine esse ano ainda, galera. Quem não souber, quem tiver afim de ver, é muito massa. Vai se passar depois da quarta temporada e a Clementine vai ser introduzida no universo das HQs, creio eu. Não que os jogos de The Walking Dead não se passem no universo das HQs, mas eles são spin-off das HQs. O que é isso que eles estão construindo, mano? É um palanque? É uma espécie de palco? Vai ser aonde vão fazer a parada do... É aonde aquela tal da John vai fazer o pronunciamento. Tá um meeting... Encontro na prefeitura amanhã. Dawn é amanhã, então... Na manhã do próximo dia vai ser o pronunciamento da mulher na prefeitura. É, mano... Eu curti muito essa terceira temporada. Cada episódio começa de um jeito muito legal. Episódio 4 mais grosso que a água. Eu ainda não acho que essa tradução tá correta. Caralho, o cara é... Caralho, o cara é... Ah, vou abraçar de volta. Eu te esqueci. Eu te esqueci também. Você sabe que eles não querem nenhum dos outros de nós como eles querem você. Você estaria feliz de nunca me ver de novo? A Eva tá com a gente. A Eva... A Eva... Beleza. Bom, a galera tá reunida. O Conrad tá aqui, o Tripp e a Eleanor estão... Tendo uma DR. Oh, hey. Hey. Tripp, olha quem tá aqui. Hey, galera. Hey. Onde você tá? A John prendeu a gente. John me e David em jaz. Se você puder acreditar. Great. Então você deu a essas pessoas mais razão de nos amar. Mais ou menos. O que tá acontecendo aqui em Richmond? Você sabe mais sobre esse lugar que o resto. A John tá mentindo pra geral. O que é que a John tá mentindo pra geral? Nós não podemos confiar a John. Ela está tentando tirar o David de poder por apoiar as mortes no ele. Eu te disse que não podemos confiar ele. Eu me desculpe sobre o que está acontecendo com o David. Mas nós deveríamos ter ido embora daqui quando tínhamos a chance. Nós ainda temos que sair daqui, Javi. Vamos lá. Não precisamos desistir. Tem muito trabalho não terminado aqui. Javi. Desculpe. Estamos construindo a parada pra poder fazer o pronunciamento, mano. Já tá tudo armado, já. O Javi ter fugido nem foi uma ideia tão boa, tá ligado? Porque vai ferrar mais ainda o irmão dele. Caralho! Não tem como fugir, cara. Caralho! Não tem como ir embora. Pelo menos a gente tá junto, porra. Mas, pelo menos, nós estamos todos juntos. Olha, isso não é uma situação de uma situação de um milagre de um pouco. Parece que estamos em perigo dentro desse lugar e sem. Eu, por um, me sentiria mais 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 seguro com algumas armas para nos proteger. Eu tenho que salvar o David. Eu tenho que salvar o David. Será que a Kate ficou ok em ter ficado do lado do David? Acho que, acho que, a questão com a família, tudo bem. Olha, Javi, eu não sei se você nos ouvi, mas eu acho que eu f***i com a Eleanor. Porra! Vai lá, maluco. Vai lá. Cara, o cara... O Tripp preocupado com o Lucetta, mano. Ah, mano. Dá um tempo? Com tudo que está acontecendo aqui, todos estão se sentindo desesperados. Tente esperar para o momento certo. Talvez ela vai vir. Uh-huh. Certo. Ok. Boa sorte lá. Eu falo isso com a Eleanor e vejo as coisas aqui. Você tem a minha palavra. Eu não vou deixar nada acontecer com ninguém. Obrigado. Javi, vamos lá. Vamos lá. Boa sorte. O cara preocupado com a namorada dele, mano. Tipo, o mundo de... Caralho. Que nem a namorada dele, né? Que ele quer namorar a mulher. Ele está preocupado com a porra... No meio da... Zumbi... Walker, né? Zumbi não. Não pode falar zumbi de Walking Dead. Walkers. Looks like Bob's on duty. I'll distract him away from the door and meet you inside. Be careful in there. There might be more of them. Remember what I said about staying cool. I've done this before, Javi. No. You haven't, Gabe. Not really. Some decisions. You make them in a split second. And then have to carry them the rest of your life. You understand? Você entende ou então eu não entendo, moleque? Porra, moleque. A gente confia o suficiente. O David falou por ela. Olha... Quando eles confiam em você também. É mais ou menos, né? Tipo... A confiança precisa ser dos dois lados. Caralho, bora abrir. Será que não moveram as armas pra outro lugar, mano? Não era óbvio que a gente ia tentar roubar? Ah, era óbvio. Parece que tá vazio o lugar. Isso, passa pelo detector de metal. Mano, cadê as armas? Cara, enganaram a gente, mano. Essa porra. É lá embaixo. As armas estão através da porta. Cara, cadê Clementine? Cadê os outros personagens? Locked. Não tem tempo para procurar uma chave, também. Vai arrombar. Vai fazer um barulhão. Nossa senhora! Porra! Caralho, que barulhão, velho. Vai dar merda, cara. Que porra! Ah, beleza. O pessoal vai chegar aqui e vai ver que a maçaneta não existe mais. Cadê as armas? Tem bo... Ah, não enganaram a gente, não. Pensei que fosse enganar a gente. Olha o meu taco de beisebol, porra. Minha arma. A arma. A main weapon. Olha as automáticas. Precisa levar para os amigos. Coloque essas em sua bagunça. Não temos feito isso antes. Só você e eu. Nós fazemos uma boa equipe, certo? O pai e o pai, o pai, o 1-2-Punch. Ah. Tá bom. Sim, nós fazemos. Ih, chegou. Chegou alguém. Ah, é ela. Desculpa por te assustar. Quando voltarmos ao Elinor, nós precisamos falar com essas pessoas sobre fazer o certo jeito por esse lugar. Eu te encontrei na entrada. Vem aqui. O moleque é louco. O moleque é louco. O moleque é louco. Moleque maluco. Caralho, tomei uma facada. Ah, que pariu. Caralho. Vou dar uma bronca nele. Que porra é essa, Gabe? Porra, moleque. Ah, que porra é essa, Gabe. Isso parece que eu estou bem. Eu me desculpa. Porra, moleque. Vou dar uma bronca nele. Jesus, eu não posso deixar vocês alone por dois minutos, não é? Ele ainda está vivo? Sim. Ele passou. Estou começando a pensar que se você não fosse a melhor ideia. Eita. Passe o Espanhol no clóseto para que alguém veja ele. Exagero, mano. Vamos guardar o cara no armário, vai. Espero que esse cara não tenha morrido. Olha a pochete do cara. A pochetinha azul dele. Engraçado. Está realmente morrendo. Você vai precisar de isso cuidar de você. Caralho. Não, está bem. Lingard e David são amigos próximos. Nós podemos contar com ele para te ajudar. A faculdade médica está perto de você. Vai ser quieto essa noite também. Caralho, mano. Ok. Mas vamos ser rápidos. Porra, mas vai deixar a faca ali no chão? Caralho. Oh, moleque, mano. Caralho. O doutor está chapadão ali. Ih, Clementine. Que porra é essa foi? Eu pensei que você tinha ido embora. Ah. AJ, mas esse cara não está... manda ver se você já fez isso antes? Ah, mordida de cachorro, velho. Ah, a Clementine está na... Você está crescendo, Clementine. Você está crescendo, Clementine. você está crescendo, você sabe? Você está crescendo. Você está crescendo, você sabe? E as coisas mudam. Mas vai ser ok. Ok. Eu posso te levar para a Kate. Ela pode te ajudar com... Javi, me preocupar sobre você mesmo agora. Temos que encontrar uma pedra e uma pedra para lutar você primeiro. Ah, certo. É, mano. O cara... O cara dormindo. O cara doido. Ele amarrou ali, ó. Botou na veia lá. Espera aí. Olha lá. Caralho. Doutor. Acorda aí, maluco. Caralho. Dá um tapa. Hahaha. Vou dar um tapa. Vou dar um tapa nele. Vou ver se funciona. Caralho. Ah, que pariu. Não consegue sentir nada, cara. Vamos ver o que tem aqui em cima. Hum, o que é que tem aqui? Precisa de agulha. Opa. Cody. Não. Não. Isso aí... Não. Eu levo? Configo. Ah, vou... Vou devolver, vai. Não vou roubar nada, não. Porque a gente não precisa roubar nada, não. A gente veio aqui só costurar o braço. Ah, agulha. Caramba. E aqui embaixo? Tem o quê? Vamos olhar, né? Olhar no mata. Eita, porra. Ah, os remedinho da Clementine. O absorventezinho, ó. Clementine. Vou dar pra ela. O que é isso aqui? Garrafa d'água. Ah, não. Remédio. Nossa, que monitor sujo, cara. Desse PC aqui. Parece o meu. Vamos falar com ela. Peguei Clementine. Ah lá. Vamos costurar agora, é. Acha que se lembra? Porra, Clementine. Tchau, gente. Certo. Achei. Não. Olha. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo isso significa que você poderia se tornar uma mãe, se você quiser. É engraçado. Eu já me senti como uma mãe. É muito bem, Jay. O que você quer fazer depois? Hmm... Como se... Puello. É isso aí o nosso almoço? Isso é um ótimo rabbi. Sempre usava fazer isso para o doutor. Ele vai se rirar. Ah, cê. Ei, pegue a luta do duffo, por favor? Hum... Bora lá. Risqueirinho, acende. Então eles ficaram juntos um bom tempo depois da primeira temporada. Quase um ano juntos antes do Kenny morrer num acidente de carro, né? Legal. Tchau. Voila. Oi, caralho. A pedra. Vai fazer diferente. Caralho, Clementine. Porra. Não tem que ser. Não tem que ser. Esqueci. Ele está bem. Você sabe. Essa primeira vez que eu vi você segurar a AJ. Ela parece muito natural. Qualquer lugar lá. A mãe dele está procurando por você. Você está agradecendo pelo que você faz. O Kenny dessa temporada, ele tá tipo um pouco mais troncudo que o da segunda. É, eu morreria pelo E.J. Ah. Ah. Pode ser. Pode ser. Pode ser. ajudou ele a esquecer sobre tudo isso. Por um momento, de qualquer forma. Eu tenho certeza que você também ajudou. A vida não significa muito sem as pessoas que você pode se relacionar com. Sarita sempre disse, família é o que você faz. Ela era certo. Eu me desculpe por toda essa malha coisa. Eu acho que eu estou só... Feliz. A primeira vez em um tempo. Pessoas de boné se dão bem. Não tem como ver, não traz um sombra. É, Clementine. Não sobrou muita gente, né? O inverno... Então foi o inverno que deixou o AJ doente. Pelo que deu pra ver na cinemática. Nesses flashbacks. O AJ pegou alguma doença. Muito pequenininho ele. Então ele ficou super mal. Aparece agora. Agora. Vem fora daí agora. Tudo bem, tudo bem. Nossa. É só eu. Isso foi depois que roubaram o AJ de mim. Ele tá bem? Ele tá bem? Diga-me que ele tá bem. Por favor. Ele é o bom que ele pode ser. O que não é ótimo. Olha. Não é muito, mas... Aqui. Vocês roubam o AJ de mim? E vêm trazer bolsa? Como se nada tivesse acontecido. Eu precisava dessa comida antes. Aquilo é rabisco do AJ? Aqueles desenhinhos dele? Essa comida vai durar um tempão, mano. Pô. E esse desenhinho? Água. Caramba. Quanta coisa. Isso é desenho dele? É rabisco dele? Obrigado. 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 Nós nos importamos de você. Só se lembrar que, mesmo que se sente errado, as pessoas ainda podem estar tentando fazer o certo coisa por você. Listen. É perigoso aqui, e agora, você é... perigoso. O que você faz, você não pode deixar o que aconteceu de você. Você precisa de um lado. Plan para depois disso. Você está forte, mas isso não vai te levar muito longe se você não sabe o que você está fazendo. Ou onde você está indo. Eu posso fazer isso de minha própria, como sempre eu tenho. Eu não preciso de ninguém mais. Eu não te culparei. Só não sobreestimate o que você está realmente capaz. Para mim, ficar vivo sempre foi sobre encontrar pessoas que eu poderia confiar, Ah, Clementine também. Ah, não. Essa nova fronteira é... É maluquice. Maluquice aí. Ah, Clementine também. Só sobreviveu porque... Alguém ou algo. Alguém. Eles estão lá fora. Eu tinha que ter Li. Você nunca mencionou ele. Ele me cuidou de mim por um tempo. Toda vez que eu olhava AJ, eu podia ouvir ele na minha cabeça. Me ajudando. Me guiando. Ele ainda está com você. Você sabe. Aqui. Ah. Então é AJ. Eu juro. Eu juro, velho. Eu juro, velho. Não se muda. Vou continuar buscando. Eu deveria voltar antes de qualquer um que se percebe que eu estou fora. Eu sei que você disse que você iria para o seu próprio, mas se você se encontrar precisando de suprimentos, ou apenas alguém para falar com você, há um antigo aeroporto, cerca de 10 ou mais mil no sul de aqui. Prescott. Há bons pessoas lá. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu me esquecer de ter você por aí, Clem. Prescott é o lugar que eu... Vou apertar a mão dela, vai. Prescott é o lugar que os caras invadiram. Obrigada, Ava. Boa sorte lá, Clem. Os filhas da puta invadiram. Por enquanto, esse episódio está suave. Isso é o que me mantém indo. Há coisas que eu tenho que ficar vivo para fazer. Estou te devendo uma. Bom trabalho. Boa trabalho. Obrigada. Estou feliz que eu pudesse ajudar. Você está vindo? Eu ainda tenho que perguntar a Lingard sobre o AJ. Acordou, maluco, ó. Não. A John pegou ele, mano. Ah, ele está. A John pegou ele antes que eu saí. Eu não vi ele desde. Aquele maluco. Ele... Ele não está saindo. Eu acho que há apenas um jeito de sair de jovens. Por que você se preocupa se o David saiu? Ele merece o que está chegando para ele. Se você acha disso, você não conhece o David. Eu sei que ele é a razão que eu perdi o AJ. Quando AJ se recuperou, David foi o que se levantou. Ele foi o que se levantou. Ele foi a responsabilidade de aquele filho. Você diz isso como é uma coisa boa. Eu realmente confio que ele foi um influenciador positivo. David é a razão que o filho se levantou agora do que ele nunca foi. Você pode ser tão louco como você quiser. Como... Como as coisas se levantaram. O fato do que é... David foi bom para AJ. Entre outros. Isso não é verdade. David pode ser um bom pai. Talvez para os seus filhos. Isso não significa que eu confio com AJ. Você deve. David Garcia é um bom homem. Sim, eu tenho certeza que ele vai concordar com você. Desculpe se eu não. Eu estou com o que eu disse. Se o David foi tomando muito bom para ele, por que ele me disse para perguntar para você onde ele está? Isso é o que é isso, então. Você... Você quer saber onde o garoto está? O que ele vai fazer, mano? O que você quer? Eu... Eu só quero morrer. Eu quero que você injetar isso em mim. Cara, você é maluco. Não, não vou falar isso para ele. Vou falar isso aqui. Hang in there. Tomorrow é um outro dia. Eu... Eu não posso. Quando seu irmão me encontrou. Ele... Ele me ajudou a cuidar sobre tudo que eu me deixei. Minha vida. Cara, eu não vou matar ele, não, mano. Matar o doutor é errado. Porra, o doutor da cidade, velho. Vai desistir assim, vai morrer. Ainda mais que ele é um membro... Não, Clementine. Não vou fazer isso. Desculpa. Não vou matar o doutor, Clementine. Eu desculpa, Clem. Nós não podemos fazer isso. Não, eu tenho que. Se você não, eu vou. Clem, desculpa. Ele não está na sua mente. Você não pode fazer isso. Deixe-me desistir. Eu estou tomando o doutor. Nós vamos encontrar, AJ. Não é assim. Não há outra maneira. Onde está... Você pode considerar o doutor. Oh. Não! Javi! Como você poderia? É a Clementine, hein? É melhor a gente ter... É melhor a gente ter... É melhor a gente ter o doutor vivo. Espero que ela não encontre você. Estou aqui, amigo. Oh! Ei! Oi, Clementine. Surpreendente de ver você aqui. Sim. Eu estou de volta para você. Você está tudo bem? Sim. Nós estamos todos bem. Vamos lá. Sim. Bom de ver você. Eu estou de volta para você. Eu estou de volta. Será que a Kate está... Está bem do tiro, mano? Nós temos eles, tudo bem. Uma para você. E uma para você. Eu salvarei essa para você. Não, eu já tenho uma. Ah, que Clementine já tem. Tem mais uma. Tem mais uma arma, não sei lá, na dela. Conrad? Não, eu estou... Eu estou de volta. O que você fez? Ah, mano. Ele estava... Ele estava drogadão. Bem chapado. Se ele tivesse 10% ali, era muito. Não sentiu tapa na cara. Ok? Ele iria morrer, o doutor. Ele sentiu... Nós temos que ajudar meu pai. Ei, nós podemos fazer isso. Sim. Nós já tivemos mais de jambes antes, não é? Eu quero dizer... Claro. Mas isso é diferente. Nós não podemos apenas cair e correr. Não com a curta lá. Se gostar ou não, nós estamos ficando em Richmond. Agora, como a gente vai colocar os braços nisso? Joan e ela vão estar na escala, certo? Nós precisamos trazer a luta para eles. Nós vamos procurar Joan. As nossas problemas estão resolvidas. Ótimo. Então, como fazer isso? É uma boa pergunta. Joan provavelmente tem um detalhe completo com ela. Ela vai ser insolada. De nós, e de qualquer pessoa em Richmond que não concorda com o que ela está fazendo. A melhor maneira de se livrar de Joan é para dar David de volta. Se ele está em cargo de novo, as coisas vão voltar para o que já era. Não há argumentos aqui. Depois de nós levamos Joan, nós precisamos de uma maneira de sair dessa mess. Eu não sei sobre os outros, mas eu não sou muito de um jogador. Cara, não para de chegar. Não para de chegar o Walkers, mano. É, eu tomei facada. Ui, mano. Nada aconteceu. Não é muito profundo. É, apenas... Falei muito. Além disso, já está se cuidando. Clementine me levou para os médicos. Você ainda não respondeu a minha pergunta. O que aconteceu? Ele foi roubado, ok? Por um dos guardas. Eu pensava que você sabia o que você estava fazendo. Você ainda está vivo, não é? Eleanor, pode você olhar isso? Porra, mas a Clementine já costurou. A gente está perdendo tempo. As longas as ele mantém a sua vida, ele deveria estar bem. Vocês não estão fazendo um problema tão grande sobre isso? Isso aconteceu. Está terminando. Já se movendo. Eu estou tentando de確ir que ele está bem, Gabe. O que nós precisamos de falar é o plano. Oh, eu tenho um monte de ideias. Eu quero ser a pessoa que vai apesar do pai. Só dê-me uma arma e eu vou fazer o que. Eu sei a cidade. Eu sei o que o pai vai pensar. E aí, e aí, e aí, e aí, slow down, would you? You're getting way ahead of yourself. Who's to say you're even coming along, kid? Are you fucking kidding me? Oh, ele... Ah, como assim? Ele precisa participar, mano. Oh, this is bullshit. I'm not staying behind. Gabe, take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there. And I don't want anyone else getting hurt. If we get to save dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. Caramba. This is more important to me than anyone else. I've got a gun and I know how to use it. Trabalhe conosco. You're out of control, Gabe. First the shit at the armory, now this? How am I supposed to trust you to do anything? How are any of us? Nobody here is going to let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Before you all make any decisions about who's coming and who's staying and who's going to do what, I just wanted to say, I'm sitting this one out. What are you talking about, Conrad? Porra, Conrad. I'm sorry about David. I am. I just don't particularly care what happens to the folks here in Richmond. It's not my community. Not my problem. Porra, mano. I got what I came here for. Ajuda a nice. That's not the kind of man I want to be. Just got to figure it out. Who the new Conrad is. Ah, porra. Porra, mano. A gente perdeu o Conrad. Queria que ele ficasse junto com a gente. Ok, so you want to dive bomb Joan and save the day. Do we have to leave? This place is comfortable. Hell yeah, we're out of here. A handful of people against everyone out there. Everything out there. We can do it. We can do this. I know we can. We can do this. We've got the guns. We've got a plan. And soon we're going to have that truck. So let's get started. Hell, I'm still in. I promised David I'd always have his back. Let's do it. Without Conrad? You guys need me. And you know it. Sure as hell seems that way. Me, Clem, Kate and Gabe will go after the car. Me and Eleanor, we'll get some supplies together. Here, take a walkie. I'll let everyone know when things kick off. Ava, you take the other one and keep checking in. No matter what. I'll get my stuff and meet you at the square. Okay, let's move out. Ah, man. Lá vai a gente, cara. Lá vai a gente montar um plano doido numa situação completamente desfavorecida e rezar pra funcionar. Roubar caminhão. Puta merda, mano. E cadê o David, cara? Clem, you come with me to get the truck. Gabe and Kate, you guys hang back here. Be ready for anything. Let's go. I think I should go with you, actually. That wasn't the plan, Gabe. Actually, I was kind of hoping you'd be willing to watch my back on this one. I don't want to get surprised while I'm out there. Yeah. Okay. I guess somebody needs to be a lookout. What? Nothing. Gabe and I will be fine back here. Ah, Clementine deu um jeito no Gabe. Convenceu o Gabe a ficar. Olha só, mano. Moleque teimoso do caralho, porra. Eu tô tentando tratar ele bem, ser legal com ele. Eu vou falar com ele, vai. Eu vou conversar com ele. Tu surtou lá atrás, Gabe. Tu fica nervoso. Eu sei que isso é difícil em você. Mas tenta não ficar muito nervoso. Nós vamos ficar bem. Obrigado, Avi. Vamos pegar aquele carro. É isso aí, moleque. Alguém aí? Você viu algo ali? Você quer dizer, além de todos aqueles mortos que querem nos comer? Não. Tamo junto nessa. É, tá certo. Não, ninguém te deixou de lado. Ninguém, não é, não é que... Não é que as pessoas deixam você de lado, Gabe. É que você faz merda, Gabe. Você... Eu não trato mais, mano. Eu tô te levando nas missões, porra. Eu tô te levando... Porra, moleque. Ah, moleque. Caralho. Tem um mapa aqui? O que tem nesse mapa aqui? Ah. Eu queria que os jogos da Telltale fossem mais... Interagíveis e que matassem menos personagens em cinematics. Não sei se ficou claro que eu quis dizer. Tipo... De uns tempos pra cá, por exemplo. Eles matam personagens em cinematics. Isso é meio merda. Eu fico chateado com isso. Na segunda temporada, quase todos os personagens morrem numa cinematics. Tipo... O Luke cai na água e morre congelado. O Nick leva tiro. A Sarita é mordida pelo zumbi. Pelo Walker. Caralho, eu falei zumbi. Eu tô blasfemando aqui. É... Quem mais? O pai da Sarah... A Sarah morre em cinematics na segunda temporada. Todo mundo morre numa cinematics, cara. É chato. Não é baseado na construção que você fez do personagem. E embora a segunda temporada seja uma das melhores de todas. E talvez a melhor. Pra mim a segunda temporada é melhor do que a... Pra mim a segunda temporada é melhor do que a primeira. E... Essa daqui tá muito boa. Muito, muito, muito boa. E ela... E ela é diferente da segunda temporada, por exemplo. Eu podia ter matado o Conrad no começo do jogo, mas eu não matei. E ele chegou até aqui. Na história. Eu acho isso legal pra caralho, mano. E eu acho que eles tão acertando. Eu tô doido pra ver como é que é a quarta temporada. Eu não tenho ideia. O que tá acontecendo? Obrigado. Por quê? Ajudando com o Gabe. Ele tá tendo um tempo ruim. Sim, nós todos estamos. Eu só faço o que eu posso. Vamos continuar procurando aquele truque. Você conseguiu. Ah, eu já falei que a Clementine... Beleza. Eu não sei se ela veio pro diálogo do caminhão ou se foi pro diálogo que eu cliquei nela. Eu não esqueci. Ou, dá pra usar esse trator pra passar por cima dos walkers. Muertos. Ah, o caminhão tá aqui. Embaixo. Mas vamos olhar tudo, né? Não tem por que não olhar tudo. Olha só o caminhão. Mas vai ser fácil assim? Pegar o... É fácil assim, galera? Pegou, entrou e pegou o caminhão? Caralho, tava aberto. Mano, que segurança... Caralho, tem uns caras ali. Cara, como que esses caras não ouviram a gente abrir a porta? Caralho, mano. Vai botar a Kate ali pra tomar um tiro na cabeça? Eles querem matar a Kate. É o plano deles. Caralho, mano. A gente vai empurrar. É isso mesmo? Nossa, não tá andando. Aí. Vai, 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 vai Que moleque chato, velho. Caralho. É só seguir o plano, Gabe. O Gabe, quando segue o plano, ele é útil. Beleza. Voltando a falar sobre o Gabe. O Gabe teve sorte de ter o tio, tá ligado? E a madrasta e a irmã. Clementine estava sozinha o tempo todo. Ai, caralho. Porra. Que pariu. Ai, tomei um sustinho, sustinho de leve. A Clementine perdeu todo mundo, então ela é muito mais esperta que o Gabe, tá ligado? Quase lá. Tenha um cuidado enquanto eu tenho que começar, ok? Caralho, o Gabe sumiu. Quer dizer... Ah não, pensei que o Gabe tinha desaparecido, mas é o... O jogo que... Só botou a fala dele. Vou ter que cortar fio, mano. Mas é qual fio que tem que cortar, velho? Fio da ignição, fio da bateria, fio do arranque. Acho que é... Acho que é arranque e ignição, não? Não, pera. É arranque e bateria, talvez, não? Putz, acho que é... Cara, eu não manjo de ligação direta, galera. Eu não manjo não, cara. Das ruas. Eu não tenho conhecimento das ruas. Acho que é... É, é os três fios juntos, pô. Beleza. Bateria e ignição. Olha, olha a merda que eu falei. Bateria e ignição. Aí, acendeu o farolzinho. Ih, vai atrair os walkers. Caralho. Ih, vou tomar choque. Ih, vou tomar choque. Nossa, vambora, mano. Roubamos o caminhão. Vamos, agora. Aê. Levamos o caminhão embora nessa porra. O caminhão é um pouco de bloco. Esse é um bom lugar para esperar. Nós temos o suficiente gas? Eu não vou tirar o caminhão de novo. O que agora? Nós esperamos para Ava nos chamar no Milwaukee. Então, não há nada para nós fazer, mas... Sit e watch the sun come up. Well, I know we've got something important to do. Ha! I'm teaching you to play Euchre. That's not a real thing. It's a card game. Come on, it's fun. It's nice to be driving around with a couple kids in the back seat again. Really takes you back, doesn't it? Just you and me and Gabe and Mari. Pode pensar. Tadinha da Mariana. 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 O Ravio não tinha percebido. Kind of amazing, isn't it? That in the middle of all this, they find time to flirt with each other. Guess it just goes to show. You stick two people together. Something's going to happen between them. I'm just glad it's the good kind of something this time around. It's so normal. You know? Like as crazy as things get as terrible and tragic and just Apaixonar-se é a parte fácil, né? Difícil é perder as pessoas. E quando o sol se torna um pouco mais alto, é de volta para a luta. Eu só queria que ele pudesse ter uma criança, sabe? Eu queria que ele pudesse ter dado isso. Ele e Mari, ambos. Eles mereceram melhor do que isso. Melhor do que o que foi entregue para eles. Isso é por isso que estamos fazendo isso, certo? Para que ele possa ter uma vida melhor depois de tudo que foi dito e feito? Você está certo. Eu sei que você está certo. Eu espero que você conheça, Javi, que você tenha lá comigo, ao lado de meu lado, todo esse tempo. Isso é o que fez a diferença. Você está tão certeza do que você está fazendo tudo isso. Você não fugiu. Você poderia ter, mas você não. Não é, não ficou por perto... Antes, agora tem que manter a promessa. Eu sei que nós tivemos momentos, você e eu. E eles são sempre um pouco calor, e um pouco confusão, e talvez alguns deles não significam nada de tudo. Mas, antes de tudo que aconteça o que aconteceu amanhã, eu preciso que você conheça, que qualquer coisa que esteja entre nós, eu quero dar uma chance. E eu sei que o fato de que David está voltando em nossas vidas agora, faz isso todo mundo um pouco mais complicado. Ah, mano! Eu quero... Eu quero, Kate. Eu te quero, mulher. Eee, porra! Ah, mano! Tomara que ele saiba lidar. Tomara que ele saiba lidar. Caralho! 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 Desliga o caminhão, porra! Oh, olha, Carla! Aí sim, hein! Nada de nada de Ava? Não. E parece que um público lá fora. Parece que Ava se derrotou por algo. Ou alguém. Eu gostaria que nós tínhamos alguma ideia sobre o que estamos indo. Tipo, é o plano todo? Ou ela só tem um pequeno descanso? Eu odeio não saber. Nós não podemos se distraxar. Eu não sei o que aconteceu na outra parte, mas isso não muda o que nós temos que fazer. Eu só queria que nós tínhamos mais informações. É tudo. Nós não vamos saber o que aconteceu até que nós realmente fazemos essa coisa. Então, vamos fazer isso já. Você está pronto? Pronto como eu vou estar. Feliz de ouvir. É isso, mano. O plano estava dando tudo certo até... essa suposta execução aí que estão planejando. Eu não sei sobre os restos de vocês, mas eu não queria estar aqui hoje. A gente do Richmond deveria ser salvado. A mulher... David Garcia tem que ser puniçado por o que ele fez. Ela está dizendo que foi o David que fez tudo, velho. Ela está mentindo para todos vocês. Vê o quê? Vê o quê? Ah! Caralho! Ah, mas será que ela teria? É tática de medo. É o que ela quer fazer que as pessoas... Olha que mulher safada, velho. Ah, seria um prazer. Vou falar com ela. Seria um pra... Vou falar tudo o que tiver que falar. Você desafiou... Desafiou o mestre. Não é isso, Eleanor? Isso... Isso é certo. Ela disse que você veio aqui porque você queria salvar seu irmão. Admirável. Esse ainda é o meu plano. Mas eu acho que a esperança se torna eternamente. E isso é exatamente o que eu planejo fazer. Apreciar a honestidade. O que faz isso muito difícil. Aqui em Richmond, as pessoas que se colocam antes do grupo não vão durar muito tempo. Traz eles. Ah, não. Estão fazendo um erro. Ava! Pegaram o tributo. Isso aconteceu durante o tempo todo. David queria para tirar esse lugar. Isso tudo. Isso tudo. Ele disse as pessoas onde encontrar a nossa armadilha. E, certamente, eles nos colocaram clean. Você realmente pensou que você poderia ir para a cidade e fazer um coo? com nossas próprias armas? Uma coisa assim? Eu não posso deixar isso simplesmente. Você me colocou em uma situação de no-win aqui, então eu vou fazer o mesmo com você. Ambos de vocês deveriam morrer por seus crimes. Mas, Javi, eu vou deixar você dar um de vocês. Só um. Não! 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 Não, não. Depois do que eles tentaram fazer. Você pode fazer isso, mas eles escolheram com isso. Você não tem que fazer isso. Eles sabem que eles se tornam, eles não deveriam morrer por isso. Você não faz o reglamento aqui. Eu acho. Jô, você é certeza disso? Nós nunca nos concordamos com a matar todas as pessoas. Isso é realmente para o Javi, não é? Não! Apenas o que você tem que ajudar você a fazer com a mente. Ah, vai tomar no culo, mano. Cara, eu não quero escolher... Cara... Mano, aí vai... Faça a coisa correta, Javi. Como você pode fazer isso? Tripp. Tripp tem que viver. Ele é imensurável. Filho de puta. Javi, o que é errado com você? Você não está fazendo o David feliz. Mas eu respeito você por se acertar para as pessoas próprias. Pegue ele. Espere, eu disse que Tripp deveria viver. Você fez, mas há alguma coisa mais que você precisa entender. Isso deve ser complicado. Você não pode fazer isso. Comunos figuras. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Você trouxe isso para você, você faça isso. Fechá-lo. Não! João... Não! Não! Oh, meu Deus. Ele realmente costumou. Senhor Deus... Agora, David, é o seu caminho. que filho da puta velho, matou matou meu amigo, cara para ela, Clint para ela, Clint é esse o processo que você confiou? não, pense sobre isso, hobbit você sabe o que vai acontecer aqui você ready for that? nós não matamos em Richmond, nós exiles é como sempre fazemos as coisas como você take David e o resto de sua gente e só se o cara de fora e ir longe de Richmond e então o que você faz é para você eu tenho certeza que o herde de fora ela acha que ela está enviando nós para morrer ela está contando todos, põe seus armas vamos, 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 vamos ah, não não escute eles, hobbit eles são malditos, todos eles escute essa maldita, levá-la fora ela merece se você não faz isso, eu maldito filha da puta, velho deixa eu sair daqui eu vou separar cara, você foda-se depois de ter matado o meu amigo Trip matou o meu amigo Trip tá fudido agora vamos levar ele embora daqui caramba, mano cara ainda bem que eu convenci o moleque toma, desgraceira eu ainda acho que a melhor decisão é matar a Jo, mano o Clementine tá sozinha eu tenho que ajudar eu tenho um caminho eu tenho um caminho por isso, hobbit por que você tem que ir e shoot ela? você está se sentindo eu ouviu eu ouviu o que o que está acontecendo lá o que está acontecendo você está tudo bem? você precisa de um ou você tem as coisas dentro de controle? matou ok nós precisamos de aqui agora você pode trazer o carro Que porra é essa? Que fumaça é essa? Fumaça preta, mano. Não é o mesmo gás lacrimejante, é? Caralho. Conrad voltou. Não consegui chegar tão longe como eu pensava, é tudo isso. Conrad! Você não tem ideia de como feliz que eu vejo você. Sim, sim, não se preocupe com você. Eu realmente estava indo para fora, mas algo me fez voltar. É uma coisa que eu fiz, não é? É Kate! Ela vem para nós! Oh, peraí! Não! Conrad! Mano! Oh, Deus! Javi, você tem que chegar lá antes de... Cara! Kate! Mano, o Conrad foi atropelado porque eu não acertei a porra do Quick Time Event. Cara, não! Cara! Que merda, cara! Puta! Que pariu, cara! Prometi que ia ajudar a família. Recusei a matar o doutor. A maioria matou ele. Disse que sentiu alguma coisa pela Kate. Caramba! A maioria salvou a Ada? A Ava? Hum... Será que é porque a maioria sabia que ela ia atirar no pessoa que salvou? A maioria atirou na Joan também. Ah, mano! O Conrad morreu atropelado. Foi sacanagem, galera! O cara me salvou. Eu não consegui salvar ele, cara. Na moral, na moral. Vamos fazer uma parada aqui. Será que dá pra voltar ao finalzinho do episódio, cara? Não é possível. Eu fiquei muito chateado, velho. Com a morte dele. Não é possível, cara. Eu não aceito isso aí, mano. Eu não aceito isso. Vai loading. Bom, não. Pera aí. Vamos ver o episódio 4 aqui de novo. Mais opções. Não, não tem como reiniciar o episódio, velho. Não, não é possível. Não, não é... Eu não vou reiniciar. Não tem como. Algumas escolhas já eram, galera. Algumas escolhas... Suas escolhas. Ah, não. Isso aqui é... Já era, mano. O Conrad morreu. Tipo, já era. Perdemos o personagem. Bom, eu vou encerrar por aqui. Não tem mais o que fazer. A gente volta no episódio 5, que vai ser o último episódio. Puta merda, mano. O único personagem que eu fiquei triste de morrer nesse episódio foi o cara... O Conrad, que me salvou do atropelamento. Puta que pariu, velho. Bom, valeu, galera. Obrigado por ter assistido aí. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.